Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica para você que vai fazer vários serviços da linha Volkswagen e tem dificuldade para soltar os conectores da linha Volkswagen, conector de fiação. Está vendo esse conector aqui, ok? Tem crise? Ele é meio chato. Como você arranca esse danado? Você cutuca para lá, você cutuca para cá e ele não sai. Bom, vai aí a dica. Ele tem uma beiradinha aqui, onde eu estou apunhando a unha. Você tem que empurrar ele para dentro e puxar a beiradinha. Então você empurra ele para dentro um pouco, puxa a beiradinha e ele faz um cleque. Puxa a beiradinha e você puxa ele fora. Está vendo? Saiu. Fora isso, é uma zica para arrancar isso aqui. O pessoal quebra muito esse conector. Enfiou ele e faz cleque. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Mais uma vez. Empurra para dentro. Puxa a travinha. Agora você puxa ele. Se você não dá essa empurradinha para dentro, se você quer chegar aqui e puxar para lá, não vem nem com o cão. Então você empurra para dentro. Empurra para dentro. Empurrou para dentro. Está vendo? Estou apoiando a mão aqui. Empurrou para dentro. Puxou aqui a travinha. Estou puxando. Está vendo? Estou puxando a travinha aqui. E ele sai. Isso vale para os conectores dos sensores. Isso vale para o conector da bobina. Mesma coisa. Empurra para dentro. Puxa a travinha e puxa o conector. Tem que dar essa empurradinha. Esse é o macete. Apoiou ele para dentro. Puxou a travinha. Ele sai fácil. Não empurrou para dentro. Se eu estou puxando a travinha, não sai. Se eu estou puxando a travinha, também não sai. Combinado? Empurra para dentro. Puxa a travinha e tira. Vou tirar agora ele para você ver como é a travinha. Está vendo aqui dentro? Vou puxar ela. Se liga. Está vendo? Olha como ela mexe. Está vendo? Ela ergue uma travinha que pega aqui em cima no ressaltinho. Tem um ressaltinho bem aqui. Está vendo? Se você não dar essa empurradinha para frente, o ressaltinho tem uma curvatura mais ou menos assim. Então, se você não empurrar para frente para ele sair dessa curvatura, só para querer levantar a travinha, a travinha não levanta. Você tem que empurrar para frente, aí você levanta a travinha, aí ele sai. Está bom? Essa é mais uma dica do Dr. Carro. Acesse o site. Tem tênis de dicas que você só encontra lá. Está bom? Se quiser dar uma posta para o Dr. Carro, clica lá em Ajude o Dr. Carro. Estou aceitando qualquer negócio. Um abraço. Preciso muito. Acesse o site.